Os nossos diferenciais, talvez o principal deles seja uma grade de curricular muito atualizada. Nós temos a preocupação de todo ano incorporar os novos assuntos, os novos temas que são relevantes na agenda econômica brasileira e internacional. Então, temas como, por exemplo, desenvolvimento sustentável, economia do meio ambiente, novas tecnologias aplicadas a finanças, economia comportamental, ciência de dados aplicada a finanças e a tomada de decisão como um todo, isso tudo a gente já incorpora na nossa grade curricular e isso faz com que o nosso aluno, quando ele se forma conosco, ele sai bastante preparado para as demandas do mercado de trabalho e com um repertório bastante atualizado de conhecimentos e habilidades. Um segundo diferencial que eu coloco também é o acompanhamento extremamente personalizado que nós temos dos nossos alunos. O aluno que chega aqui, ele tem o acompanhamento de um conselheiro acadêmico, que é um professor nosso que vai acompanhá-lo ao longo da trajetória acadêmica. Isso faz então com que seja um tratamento muito, muito, muito personalizado e que eles se sintam bem acolhidos e sintam bem à vontade para que possam desenvolver todo o potencial deles dentro da nossa escola. O nosso corpo docente é formado por professores, todos possuem doutorado e tem forte atuação na pesquisa e isso faz, de fato, que o nosso currículo seja bastante moderno. A nossa escola tem uma série de convênios de intercâmbio acadêmico em que o aluno pode ficar de seis meses a um ano estudando no exterior. Nós temos universidades parceiras praticamente em todos os continentes. Isso é muito importante na formação de um profissional hoje em dia e nós estimulamos fortemente o intercâmbio para os nossos alunos de graduação. A graduação da EPGE de Economia, ela, nos três últimos anos, foi a primeira colocada dos cursos de Economia. Isso mostra a excelência do nosso curso, mostrando que nossos alunos estão preparados para as demandas que o mercado espera. Então, se você quiser participar e ser aluno de um curso que tenha um programa moderno e conectado com o mercado, vem estudar conosco. Legenda Adriana Zanotto